Na sessão ordinária de segunda-feira, dia 21 de março, Vespa reclamou que seu pedido para a limpeza da Praça da Vila Esperança não foi atendido. O vereador disse que solicitou na Prefeitura que o serviço fosse feito antes de domingo, ocasião em que a população do bairro utilizaria a praça para a celebração do Domingo de Ramos. É verdade, eu ousei a tribuna primeiramente para fazer um agradecimento a todas as paróquias da nossa diocese pelo belíssimo trabalho, belíssima celebração que foi iniciada a Semana Santa no dia de ontem, conhecida como o Domingo de Ramos. E eu, conhecedor do grande evento que ia acontecer lá naquela região, que como o padre Paulo Tadeu estava fazendo um trabalho a pé, convidando ali todas as pessoas, independente de credo religioso, um trabalho acumênico, convidando toda aquela população, eu notei que o evento ia ser diferenciado, que ia ter um grande número de pessoas reunindo ali na Praça da Vila Esperança. E como não é a primeira vez que eu já pedi para poder que desse uma limpeza, para ficasse um local bonito ali naquela praça, mas devido ao movimento que ia acontecer lá, eu fui até a Secretaria de Obras pessoalmente, fiz o agendamento com antecedência, para que aquele trabalho fosse realizado na quinta-feira da semana passada, porque o evento pudesse acontecer no domingo, que foi ontem. Só que, infelizmente, graças a Deus, a parte da paróquia, os movimentos religiosos todos se uniram ali, a celebração foi super bonita, tudo ali sob controle, o Marcelinho estava lá presente também, dando cobertura, então assim, foi um evento diferenciado. Só que, infelizmente, a respeito da praça, que seria para contemplar ali, para que a população sentisse mais a vontade no local bem cuidado, infelizmente, mais uma vez não aconteceu. Iniciou o trabalho, mas infelizmente não terminou. Então, logicamente, que no dia que eu fui agendar lá, foi falar que tinha que seguir o cronograma, coisa e tal, para até chegar naquela região, e na oportunidade eu falei, falei, ó, lá tem o dia certo, não tem como seguir o cronograma, precisa fazer uma extra e ir para lá. Foram lá na agenda e anotaram que na quinta-feira passada ia fazer o trabalho. Infelizmente, só iniciou e não terminou. Então, foi como eu disse, acho que o prefeito, nós estamos aqui para dar o apoio, para respaldar o seu trabalho, mas eu acho que tem algumas pessoas, deixando bem claro, algumas, não são todas, que estão jogando contrário ao prefeito. Porque, tendo visão do grande evento, o grande número de pessoas que iam ficar aglomeradas ali naquele local, poderia, com toda boa vontade, se reunir toda a equipe de trabalho e fazer um trabalho ali que ficasse pronto a limpeza. Infelizmente, eles não têm essa preocupação. Se der, bem. Se não der, amém. Então, o alerta que eu fiz para que o prefeito fique atento, porque tem gente aí apunhalando ele pelas costas. O vereador disse que já havia solicitado a limpeza da mesma praça em outra situação. Verdade. Nós estamos lá fazendo um trabalho, eu mais o César Donizete, um compromisso que eles comprometeram pessoalmente, em público, em agosto do ano passado, a prefeitura nos bairros que teve lá no bairro São João, eles comprometeram a gente fazer uma parceria e fazer aquela praça do bairro São João. Então, por esse motivo, sempre eu estou em contato com o César, sempre nós estamos conversando, e sempre eu estou citando ele dos maus cuidados lá da Praça da Vila Esperança. E eu presenciei ele verbalmente, delegando a seus subordinados que fizessem aquele trabalho. Só que, infelizmente, eu não sei, parece que o pessoal, o secretário não está tendo moral, coisa e tal, infelizmente não foi obedecido o seu pedido e não foi feito. E agora, ultimamente, novamente, outra decepção. Então, assim, parece que a prefeitura não está tendo voz ativa. As pessoas de ponta, algumas pessoas, voltam a repetir, algumas, parece que estão fazendo o que pretende, o que dá na cabeça. Se quiser fazer, faz. Se não quiser, não faz, e parece que não está tendo punição. Mas, segundo o vereador, não é somente esse pedido que não foi atendido. Ele solicitou outros serviços na prefeitura, mas também não obteve resposta. Infelizmente, eu tenho muita reclamação, é da parte do meio ambiente e da Secretaria de Obras. Eu tenho requerimento aqui do mês de setembro, lá do Jardim Industrial, Jardim Esperança, lá no setor industrial, de um quebra-mola lá, pedido lá para a porta de uma creche, de uma igreja. Já houve acidente lá. Infelizmente, a parte do CMTT foi feito, me passou o projeto, está tudo prontinho e mastigado. Só a parte da Secretaria de Obras executar e não executa. Tem outro local aqui também, que o nosso amigo Anselmo foi comigo lá em Ló, acolhou, prometeu para a população que ia fazer e, infelizmente, não fez. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, se é uma inveja, alguma coisa, alguma restrição a meu respeito, mas, infelizmente, está deixando a desejar a Secretaria de Obras e a Secretaria do Meio Ambiente. Obrigado.